A fiscalização foi acompanhada pelo diretor do IMEP e por representantes da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Eles acompanharam o trabalho dos fiscais, conversaram com passageiros e distribuíram a cartilha do consumidor. De muita valia, até porque nós consumidores diariamente somos lesados. Então é importante que haja uma boa fiscalização para que a gente tenha ao menos a segurança de que estamos despachando nossas bagagens com veracidade, pagando o justo. Os 16 terminais de check-in foram fiscalizados. Nenhum apresentou alteração. A fiscalização é resultado de uma parceria entre o IMEP e a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Foi uma sugestão do presidente que preocupado com essas alterações promovidas pela ANAP. Sem dúvida nenhuma. A OAB tem se posicionado contrariamente a essas mudanças, razão pela qual já foi ajuizado uma ação civil pública que está sendo apreciada pelo Poder Judiciário. Porém, enquanto esse resultado não sai, em parceria com o IMEP, nós requeremos essa fiscalização para que as balanças do aeroporto de Teresina fossem inspecionadas, para que fosse verificada de maneira correta se elas estão efetivamente pesando o que é devido. O consumidor pode ficar bem atento para saber se está sendo lesado ou não. É observar se a balança está em um local bem visível, se o selo de 2018 está visível, nosso selo, o selo do IMETRO. Saber também se há alguma interferência de ventilação artificial ou ventilação natural para que não interfira na pesagem. E se porventura encontrarmos alguma irregularidade em uma das fiscalizações, essas balanças serão notificadas, os proprietários serão posteriormente autuados com multas que variam entre 100 a 1 milhão e meio de reais.